O senhor chegou a votar nessa eleição de presidencial, a última eleição? Não. Eu votei no padre. Rapaz, o padre me decepcionou. Eu achei que o padre ia chegar na hora lá. Na sua religião também tem negócio de exorcismo, não tem? Cara, exorcismo? Isso, não tem negócio de diabo no corpo? Eu não acredito. Até o muçulmano tem, pô. O muçulmano tem que botar o diabo na garrafa. Eu achei que se o padre fosse o padre verdadeiro, na hora que ele pôde falar com o Lula, ele ia dizer, eu ordeno, em nome de Jesus, sai diabo desse corpo. Rapaz, se ele fizesse isso e o Lula caísse na hora ali, meu irmão, e não levantasse, tivesse um derrame uma porra assim, o cara tava eleito, você não acha não? O padre ia dizer, rapaz, esse cara tem poder, né? Se o cara dissesse, metesse o toque de chacó, a mão na cabeça, aquele evangélico gosta, sai, sai diabo, eu ordeno, em nome de Jesus, o Lula caísse ali, meu irmão, tivesse um infarto, mesmo que ele voltasse depois, a galera ia pagar pau pro cara, não ia dizer, não, rapaz, esse cara tem poder, esse cara realmente fala, tem, não, não. Perguntaram aí se eu fiz Karate Kiyokushin, eu fiz, Karate Kiyokushin. Ah, mas eu treinei Kiyokushin, eu treinei Kiyokushin lá em Tuberá, Tsutsumi, porra, o cara era uma figura do caralho também, treinei alguns anos isso aí também. Eu fiz Karate, o cara que perguntou, eu fiz Karate Kiyokushin, eu fiz Wandorill, eu fiz Shotokan e fiz Judô. Ah, Shotokan, só fiz uma criança, aí depois quando eu fiquei mais desenvolvido, tinha cara e tal, eu fui... É, também, mas é, o que eu ia comentar, o que eu ia comentar é Padre Pokémon, esse Padre Pokémon? É o personagem. Padre Pokémon falsificado, Padre Finan, né, Padre Cabrito, né. Aí, ó, outra sugestão de uma pessoa pro senhor chamar aqui, os caras deram, que vem na hora, vem na hora, só que vai demonetizar seu canal. Um cara que vem na hora, Paulo Pavese, o senhor sabe quem é Paulinho Pavese? Que roubaram os órgãos do filho do cara, rapaz, ia ser um episódio de de brocar também, né, não? Sei também. Mas o que eu ia comentar é o seguinte, eu não acredito, eu não acredito que a gente consiga mudar qualquer coisa, com base na mentira, com base... É em cima de proposta, veja. O que que eu comecei com o Bolsonaro? A gente tem que ter propostas. Como é que esse país, os Estados Unidos, começou? Com uma proposta. Eles colocaram no papel o que eles queriam fazer. E ao longo do tempo, eles tentaram não mentir muito e implementar o que eles haviam combinado. Esse que é o... A base do aperto de mão. Não é pra enganar, não é pra fazer malandragem. Meu, você vai casar com alguém, você vai ficar junto com alguém, não pode começar na mentira e depois ver na mentira, cara. É na verdade que a gente constrói alguma coisa. Não é fazer uma aventura. Eu não tenho a meta de vida de ser político profissional. Eu tenho o meu ofício, cara. Eu vou ganhar dinheiro com outras coisas. Mas o senhor vai pro Brasil pra fazer campanha? O senhor vai se vulnerabilizar a ser preso numa desgraça dessa? Eu dificilmente vou ser preso porque eu me preparo pras coisas. O senhor vai ter uma escola preventiva, a porra toda. Não somente isso. Por exemplo, vamos lá. Então, do ponto de vista de prisão. O que que eu fiz desde que aconteceu aquele episódio? Eu fui atrás das cidadaninhas europeias às quais eu tinha direito. Antes eu não tinha cidadania europeia, hoje eu tenho. Vai me prender? indevidamente, sem o devido processo legal? Por quê? Vai lá o embaixador, não vou falar os nomes dos países pra não dar argumento pra malandro, né? Deixa aí levar a surpresa. Mas são dois grandes países europeus que vão chegar e falar o que que está acontecendo com o meu cidadão? O jornalista recentemente não aconteceu isso? Os caras prenderam o português indevidamente no aeroporto chegou com a sua porra toda, foi uma merda do caralho, né? Mas não resolve. Prende, mas dá uma pressão, né? Resolve, resolve, resolve. Muito. Se você lembrar, o Pinochet, o que aconteceu com o Pinochet? Ele estava a turismo na Inglaterra e prenderam ele. Botaram o cara na cadeia. Por quê? Porque durante o golpe que ele fez e matou alguém, ele matou... Matou três ingleses, não é isso? Um negócio assim? Não, ele matou um cidadão chileno que tinha também a cidadania espanhola. Um juiz espanhol expediu a ordem de prisão. Quando ele pisou na Inglaterra, ele foi preso. Cara, meu, seguinte, vai entrar na briga? Entra preparado. E vai me prender por quê? Devido ao processo legal no Brasil, esquece. Eu tive que depor na Polícia Federal sem ter sido citado. Não foi o... Condução coercitiva? Chegou o policial na sua casa para levar isso? Não, não. Quando você é citado, você é citado por... Por como? Como você é citado? Chega um policial federal na sua porta com papel. Não, não é um policial federal. É o... Escrivão. Não é escrivão, é o... Não, o oficial de justiça é um procedimento judicial. Se for notificação de delegacia, é um agente que faz a execução de mandato. Como é que eu fui citado? O Celso de Mel me citou pela televisão. Meu advogado falou mas ele não vai ser citado? Ele falou não. Saiu na Mass Media. Já é público e notório, foda-se. Acabou. Então assim, veja. Devido ao processo legal, sumir processo. A gente tem um processo nosso que sumiu porque depois dessa a gente entrou com um processo falando isso aqui está errado. O processo sumiu, documentado, registrando em cartório. Então veja, o devido processo legal no Brasil, oficial de justiça, o devido processo legal no Brasil não existe, mas você vai... O fundamento da prisão do Felipe G. Martins, o fundamento da prisão dele foi ele ter tentado fugir do Brasil e ele já provou que ele não sai do Brasil há três anos, não é isso? Cara, eu não quero saber do Felipe Martins, sabe? O Felipe Martins realmente é um dos caras que atrapalharam muito tudo. Bolsonaro... Mas qual a explicação do senhor para o cara não ter fugido? Ele tanto sabia que ia ser preso que ele saiu da rede social. Eu vou te falar o que é a explicação. Por que eles estão sendo presos? Não, porque ele não fugiu. Por que ele estava fazendo no Brasil? Vamos lá. Por que o Felipe Martins não fugiu do Brasil? É importante isso. Por que o Felipe não fugiu do Martins? O Felipe Martins não é de família rica, não. Ele não é rico. Mais um motivo para se picar. O Cogos se se picasse. Ia ter que se fuder porque ele ia ter casa de mãe e pai, meu irmão. Ele até que trabalha... É isso. Um cara que é filho de rico tem muito menos motivação de se picado que o filho de pobre que sabe que ele vai segurar dele, não é isso? Não é isso, não é isso, não é isso. Sim. É o seguinte. Ele não é rico. Mas ele... Eu encontrei muita gente assim ao longo da vida. O cara é pobre, é playboy. É o cara que é gordinho de teta. Felipe Martins é um gordinho de teta. Entendeu? É aquele cara, meu... Aquele branquinho do Paraná. Entendeu? Que a mamãe fazia todinho batido com espuminha até os 20 anos. Tem aquela boquinha dele assim. Tem teta, tem bundão. Caramba, meu... Desculpa. Desmoralizando o cara. Não, esse cara tem que ser desmoralizado. Esse cara tem que ser desmoralizado, cara. Porque, veja... Ele não vai ser, porra. O cara está fudido, porra. Acabou a vida do cara, porra. Eles pregam, eles pregam o seguinte. Eles divulgam, eles criam uma narrativa que é atacar. Pega o bastão prussiano, então escreve atacar, atacar, vamos ao combate, vamos lutar, vamos não sei o que lá, vamos, vamos, vamos. Só que eles não vão. O que acontece? Renatão, você é um cara da violência. Você mexe com isso? Não, o que é essa? Da violência? Não. Você não vive com violência. É, eu vivo num ambiente bem violento, mas o negócio é assistir mais, tirar foto, não é isso? Perfeito, mas você sabe, você viu o relax, você já presenciou. Muito, muito. O que acontece com um cara bravateiro que entra no lugar de gente malvada? Rapaz, ele vai se dar muito mal, né? Bravateiro entra no lugar de gente malvada e puxa uma arma. É, vai bocadar, né? Geralmente... E não atira, porque é covarde. Ele faz, ele ameaça, ele mostra a arma e fala, vem aqui, eu vou te matar. Eu sou muito macho. A minha mulher é uma santa, eu vou matar você. Eu sou macho. Tem uma frase que geralmente é a última frase que o cara diz. Arma só atira da mão de homem. Na hora que o cara desafia o cara, você tem que ver quem está em sua frente e está desafiando. Mas às vezes não mata, né? Às vezes o cara pega a arma dele, tira a arma dele e dá uns cascudos e enfia a arma no bumbum, não é assim? Uma coisa ou outra. Arma só atira na mão de homem ou você mata o cara ou enfia na bunda, né? Isso só tem as duas opções, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Esse pessoal todo dravateou. Esse pessoal todo aprontou. Esse pessoal todo fez tudo que não podia fazer e na hora a garra não atirou. O que vai acontecer com eles? O que vai acontecer com eles? Conta pra mim. Acabou já. A vida do cara acabou. Ele nunca vai conseguir a liberdade pra realmente acabar a vida do cara. E inverte. O malvado, o malvado, o cara malvadão. Desculpa. Oi, Andy. O malvado, ele vê o cara bravatear, sabe que o cara ameaçou, sabe que o cara falou, a gente vai pegar ele e vai sumir com ele. Ah, é? É. O que esse malvado vai fazer com o cara? Ele vai ser frouxo também? Então, veja, o desfecho tá claro. Meu, você entra num jogo desse tão pesado assim, é de um lado e do outro. Não vai ter meio de campo. Não vai ter. Agora, estamos perdoados. A história que eu li nos jornais, que eu vi, é que teve o 7 de setembro. no dia 8, o Bolsonaro ligou chorando e implorando pro Temer e pro Alexandre de Moraes, implorando, chorando. Aí passa dois anos, ele, meu, tava aparentemente planejando pegar o cara, prender e sumir com ele. Sumir. Que cara? O Alexandre de Moraes, é o que tá nas mídias aí. O que tá em tese, o que sai nos jornais, é que vão pegar o Alexandre de Moraes. Olha que porra essa. Alexandre de Moraes é o único do Supremo que não foi colocado pelo PT, não é isso? Mendonça é um petista, Mendonça é um petista, Cássio é um petista que foi várias vezes indicado por Dilma e Lula, Mendonça, doou dinheiro do bolso dele pra campanha de Lula, eu tô errado, foi comissionado de Toffoli, ele era, olha, o Xandão era o único cara, era o único cara do STF que Bolsonaro podia ter algum canal de diálogo, bicho. Porque era o único que não foi indicado pelo PT, não é isso? Vamos lá. O que eu acho? Eu acho que o Bolsonaro ele vai ser destroçado, mas o senhor entende se o senhor concorda com o que eu tô dizendo, é mentira o que eu disse? Eu não concordo 100% contigo, porque o... Mendonça não trabalhou, Mendonça não trabalhou no Toffoli, não doou dinheiro pra campanha de Lula, Cássio não foi cinco vezes nomeado pelo PT. É que eu não vejo, é que eu não vejo assim, PT um bloco só, entendeu? Eu vejo um movimento amplo. Então, por exemplo... Uma pessoa que foi três vezes nomeada por Dilma e Lula é um petista, não é isso? Ele fala, você tem compromisso pessoal com o PT ou não? Vamos lá, Renatão, Renatão, calma aí, Renatão, imagina o seguinte, você tem, você comprou um carro da Volkswagen e não gostou do carro da Volkswagen, perfeito? Aí você fala assim, nunca mais eu compro um carro da Volkswagen, agora eu só vou comprar Audi. Pô, não, nunca mais compro um carro da Audi, nem da Volkswagen, agora eu vou comprar Seat, ou vou comprar Porsche, pô, é o mesmo conglomerado, meu, é a mesma família, Porsche que controla todas as empresas. Então, não adianta você falar do PT, o PT é uma marca, o PT é a marca, vai, é a Volkswagen desse guarda-chuva da esquerda. Aí tem a marca que é da Porsche, o cara que tem um nível universitário, é, que é mais intelectual, que escuta Caetano, usa sapato sem meia, senta aqui com aquela jeito de sentar a perna dobradinha, ele não vota no PT, é muito mulambo pra ele. Ele quer votar numa coisa mais transada, mais intelectual, entendeu? Então, veja, existem gradações, como você aloca, é branding, né, é como se fosse uma empresa, uma grande corporação, e você vai fazendo branding. O Partido Novo, qual a diferença do Partido Novo pro PSTB? Ah, não, é só o IBIMEC, o cara fez IBIMEC, a economia sabe fazer conta, vai pro Partido Novo. Aí me perguntaram, o que você acha do Partido Novo? Ah, o Partido Novo é o meu ovo, cara, tá louco? Eu queria, entendeu? o que que acontece? O PT é um dos braços, um dos vértices desse grande conglomerado. Lá atrás, Fernando Henrique e Lula eram a mesma estrutura. Não é que eles são os donos, tem famílias que controlam todo esse grande guarda-chuva. Pode checar tudo isso que eu tô falando. O Temer, o Michel Temer, ele era do grupo dos tucanos. O Franco Montor, eleito governador, fala, não vá para o PSTB, porque você vai ser mais um lá, tem muito cacique já, fica aí no PMDB. Mas ele sempre andou mimicocó com os tucanos, sempre foi esquerdinha, se é esquerdinha, é andar com coisa errada, né? O Michel Temer, ele foi secretário da Segurança do Estado de São Paulo em 1984, durante a gestão do Franco Montor. Ele voltou a ser, depois em 90, indicou uns dois ou três secretários da Segurança do Estado de São Paulo durante esses anos todos. Um deles foi o próprio Alexandre de Moraes. Quem indicou o Alexandre de Moraes para ser secretário de Segurança do Estado de São Paulo foi o Temer. Depois o Temer foi lá para Brasília, trouxe o Alexandre e depois pôs o Alexandre no STF. Essa turma não é de direito, dessa turma não é nem centrão, nem centrão. O Cássio tem características mais de centrão do que o Alexandre de Moraes. É um outro, é um outro espectro de um grande bloco de esquerda. E eu te pergunto, depois que o Michel Temer chegou ao controle, vai, ou foi um grande influenciador da Segurança Pública do Estado de São Paulo, a segurança no Estado melhorou ou piorou? Então, assim, veja, a gente pode ver o prisma de várias frentes, mas a solução simplista ela não está aí. O que eu consigo dizer é, a gente pode tentar, estou falando com uma pessoa que esteve lá, você provavelmente conheceu, você viu, conhece o livro do Senhor dos Anéis, você conhece toda, mas tem aquela primeira etapa que eles conseguem pegar o anel e o rei que consegue pegar o anel, em vez de jogar o anel no vulcão, ele fala, não, é o meu anel, agora eu não quero mais, eu não quero mais destruir o anel, eu quero me corromper com o anel. E aí, todos os guerreiros que estavam lá, falam, não faz isso, cara! E aí, o que acontece? A segunda vez é, beleza, só que quem vai segurar o anel para jogar no vulcão tem que ser uma pessoa honrada, limpa, que não vai se corromper quando conseguir colocar a mão no poder. O que aconteceu? Eu estava do lado, quando o Bolsonaro chegou e pegou o anel, ele e o Schmigo, não, todos aqueles caras lá, porque o Bolsonaro é esse rei que pegou o anel, mas o Schmigo, sei lá, o Paulo Guedes, esses caras pegaram o anel, mas eu e falaram, eu quero o poder, meu precioso, se corromperam, cara. Então, você está falando com um cara que viu, vamos tentar voltar? Vamos. Como vai ser 100 gente que vai se vender desse jeito, cara? É tudo gente com preço. Como diz o Silvio Grimaldo, vai, é um cara, um dos herdeiros, capturou um pouco do olavismo, Silvio Grimaldo. Ele soltou um Twitter que é antológico. O Bolsonaro tem que se entregar. Ele tem que se entregar. Você quer ser o quê? Desculpa o meu francês, mas ele usou esse termo. Você quer ser a virgem no puteiro? Sim, para acabar com o puteiro, você tem que ser virgem. A prostituta não vai acabar com o puteiro. O cafetão não vai acabar com o puteiro. Então, se a gente quer mudar o Brasil para deixar de ser um puteiro, para os nossos filhos, netos, bisnetos, não serem prostitutas, trabalhando para esses cafetões, tem que ser alguém de espírito, limpo, virgem, para enfrentar isso. Esse é o pressuposto que eu trabalho. É por isso que do farol da liberdade. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu não sei como vai ser conduzido. Eu sei o caminho que não dá certo. Vamos tentar de novo fazer a mesma coisa com as mesmas pessoas. Vai dar errado, cara. Se eu tentar de novo fazer a mesma coisa com as mesmas pessoas, elas vão fazer exatamente igual o que fizeram da outra vez. Vamos chamar o Bolsonaro ou o Paulo Guedes ou chamar o Eduardo Bolsonaro e o Felipe Martins. Vai dar errado de novo, cara. De novo. Por quê? Porque as pessoas ali... E eu tinha a percepção que elas haviam se corrompido. Naquela reunião, visivelmente, eu estava contrariado e brigando com os ministros. Eu não estava falando para a televisão. Eu não sabia que estava gravado. Eu estava falando para os ministros. Vocês estão abrindo a porta para o centrão. A gente vai se rasgar. O Brasil vai se rasgar. A gente vai perder o país. Eu falei exatamente assim. Vocês estão buscando teto e privilégio para vocês. E vocês vão se dar mal. Eu achava, na época, que o Bolsonaro era um fraco e que estava refém pelas trapalhadas que o Flávio... Trapalhadas aqui. Eu estou sendo generoso na palavra. Que o Flávio havia feito. O que eu vejo hoje? Não. O Bolsonaro não é uma pessoa que era refém. Ele é um ator. ele é um agente de todo esse mecanismo. Com certeza, ele escolheu as pessoas que cercavam ele e ele só escolheu o que eles chamam de Esmen. São os caras que dizem que ele é o maior, que ele é o mestre. Bolsonaro, onde vai? Tem dezenas de pessoas que elogiam. É como aquela história lá da entronização, da glorificação romana. Tem que ter um escravo a cada dez minutos para dizer você ainda é homem, você caga. Se alguém meter uma faca, você ainda morra. Porque se não o cara esquece disso, ele acha que ele é um deus. Mas em relação a isso que o senhor falou, eu acho que eu discordo um pouco. Essa parte final eu concordo integralmente. Bolsonaro escolheu as pessoas que o cercariam e deu poder total a elas. Caras como Guedes, como Vilas Boas, como Santos Cruz. Agora a questão é exatamente essa. Não existe bem comum. A teoria do public choice, ela mostra que todos os interesses são privados. O político defende o interesse pessoal dele. Se o político defendesse o interesse do país, a gente não precisava nem ter eleição. Qualquer um que fosse colocado lá ia defender o interesse do país. Cada político defende o interesse pessoal dele e secundariamente das pessoas que votam nele para ele se manter lá. Não existe interesse público. Todo interesse é privado. Ou interesse do vagabundo ou do trabalhador ou interesse privado do cara. E a grande questão, na minha opinião, que o Grimaldo que você mencionou, o KGB hoje é um programa que eu assisto bastante. Eles realmente são os maiores seguidores, os sucessores do Olavo. A questão é a seguinte, eu não seria contra Bolsonaro entregar 90% do governo ao Centrão contanto que ele passasse as pautas que ele foi eleito para passar. Bolsonaro prometeu armamento, reduziu o número de armas que eu podia ter a metade. Se ele passasse uma lei de armas, uma emenda constitucional garantido na Constituição brasileira as armas como direito fundamental e entregasse, explodisse a corrupção do Brasil como explodiu no mensalão e dizer beleza, ele entregou reais, que é uma coisa que imprime sem limite, para conseguir uma coisa que a gente vai ter para sempre, que vai estar na Constituição com cláusula pétrea agora que tem armas, que está proibido fazer lei de armas, beleza. Ou tivesse durante três ou quatro anos liberado geral, vendido um milhão de armas que ia demorar 20 anos para conseguir desarmar, beleza, eu concordaria. O problema é que Bolsonaro prometeu e o princeso, como é um princeso do lado da família real, do lado de Bolsonaro, fez 11 eventos, pelo menos que eu vi, prometendo 10 nazificação. Ficou com um juiz na Alemanha nazista depois da guerra? Ficou com o professor Hugo Bois, foi afastado da empresa privada dele, né? Se você era nazista, você vai sair dessa porra, se não essa empresa vai deixar de existir. Era exatamente isso que o Brasil precisava. Pessoas como o Mendonça, pessoas como o Cássio, pessoas como o Santos Cruz que mamou o cargo com o PT, pessoas como esses generais todos que mamaram o cargo, que viraram generais por carregar a mala do PT. Esses caras tinham para a cadeia e não recebiam altos cargos do governo. Não importa o... Ah, mas eles não são comunistas. Qualquer um que deve em favor ao PT é um petista. É muito mais importante a quem você deve em favor do que a sua crença pessoal. Eu faria coisas que eu considero erradas para manter meus filhos vivos, não é isso? Então, o que interessa em primeiro lugar são meus compromissos. A economia é uma palavra, a escassez, a política, reciprocidade. Se o cara é um vagabundo, mas você entra na cadeia e ele evita que você seja enrabado, você é um cara que você vai dever favor e uma hora você vai pagar isso a ele, não é isso? Ou você vai dar as costas ao cara que evitou você morrer na cadeia e ser enrabado porque o cara é um vagabundo. Mesmo ele sendo um vagabundo, se ele defendeu você, você vai fazer o que você puder por ele, não é isso ou não, professor? É isso, hein? E aí E aí E aí E aí